Aiu! Vai aonde? Hã? Esse menino pequeno cantando essas músicas. Salve, rapaziada! Salve, Vitor! Opa! Finalmente, um vídeo que eu queria gravar há muito tempo. Como tá fazendo hoje a Trilha do Areião. Um lugar que eu venho muito. Tirar a foto, a maioria das minhas fotos é aqui. E... Vamos nessa, né? Vamos nessa, tamo de... Aguinha nas costas. Papatinho. E só bora, bora! Aí... Fiquei fazer assim, ia gravar, fazer umas gravações. Gravar uns highlights. Gravar as jogadas, editar e já dá meio tudo. Mano... Se fosse assim eu gravava, mano. Ou eu aconselho todo mundo a gravar. É difícil? É. É. Mas... Não, é tão bom quando... Tipo, alguém é em maior aleatório. Ô, nossa, mano. Achei da hora o seu vídeo, pá. É mesmo, é? Tipo assim, igual esse vídeo aqui, mano. Tem um tempo que eu queria fazer, velho. Tem um tempo, mano. Olha esse caminho. E tipo assim, o Mastro do Areião, é que aqui é mato e aqui é cidade. É. 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 É um lugar que tipo, muito da hora. Eu vou entrar pra dentro da trilha. E... Tem muita gente que não sabe que tem a trilha aqui. Você sabia, Júlio? Não. Você nunca colou aqui? Mas... Eu colei aqui... Uma vez ou outra. Mas eu fiquei só na parte de fora, gente. Nem achei que ia fazer muita trilha aqui, não. Acho que é a primeira vez que eu entro de verdade. Eu era lá do Parque Flamboyant e já entrei. Já fiz a trilha lá que tinha. Não. Quando tinha, né? A trilha. Tinha trilha lá, mano. Tinha. Mas tampou, aí ninguém ia lá. Eles tentaram fazer uma trilhazinha lá. Mas... Tamparam e ninguém ia. Ficava só na parte mais do... Mais caminhada, né? Tipo assim, já tirei bastante foto aqui. Vou pôr umas aqui. Da hora, tem uns macacos aqui. Mano... Teve uma vez aqui, velho, que... Tinha uma mulher vindo com uns três cachorros. Pincher. Aí um macaco, velho. Sem o braço, mano. Pegou e... Deu porrada no Pincher, velho. Brincadeira tem hora. Brincadeira. Brincadeira tem hora. Macacão vindo pra cima. Tá doido? Não sei que esse macaco é violento. Eles roubam tudo, velho. Uai, mano. Tinha... Tinha uma macaquinha com... Com o filho... Com o macaco filho? Aí os filhotinhos ficou brincando, né? Enquanto o molequinho mostrava. Põe lá, o macaco e tal. Moço. A macaca foi tomar a bolacha do moleque aí. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não me aguento, cara! Vem entrar, né, rapaziada. Aqui, ó. Trilha ecológica. Mano, uma vez eu vim com uma amiga minha aqui. Ela veio do Chile. Um beijo, Paulo. Mano, a gente tava aqui, ó. Tirando umas fotos. Tinha um homem bem ali, ó. Escondido. Mais ou menos ali, assim. Ele pegou e gritou, ó. Não vão se agarrar aí, não! Eu tô aqui! Tipo assim, velho. Nós só tava fotografando, mano. Aí eu te pergunto. O que que eu tava fazendo ali? Não é? Mano, a ponte tinha estragado aqui, velho. Só é difícil pra descer aqui, velho. Ó! Tirei a foto da Ludmila aqui, ó. Essa foto aqui. Só meio dificinho de descer. Não, essa aqui, ó. Ah, tá. Ah, tinha uma escadada aí. É, mano. Tipo assim, a primeira vez que eu passei aqui, velho. Foi a primeira vez mesmo. Não era essa ponte aqui, não, mano. Era uma mais fraca. Era de madeira. Vê se dá pra descer ali. Pra filmar ela por baixo. Ai, ai, eu tenho medo. Filmar ela por baixo ali. Véi. Véi. Um lugar muito tranquilizante, bicho. E o povo goiano muito nem cola aqui, bicho. Bota fé. Muita gente nem sabe que tem isso aqui. Tipo, tem a nascente do lago aqui. Por baixo da ponte. É isso aí. Como choveu, velho. Ali tá meio lamacento. Eu não vou descer, não. Mas eu tirei foto da Luna. Essa foto aqui. Bem ali. Não é só cachorrinha? O Luna é minha amiga, mano. Só cachorrinha. É porque eu tenho uma cachorrinha que chama Luna, velho. Nossa. Que bacana. Outra parada também que tem aqui. É o teatro ecológico. Mostrar o teatro ecológico depois. Vai ser da hora. Agora eu não sei se filmou. Se eu tô filmando aqui tá um tempão. Tá a câmera de lado. Aproveita, meu jovem. Hoje é um dia bom. Um dia feliz. Tô aproveitando, velho. Tô relaxando. Cuidado, senão o povo vai achar que a gente tá usando coisas. Parece verídico, hein? Cara. Que... Tipo assim. É o meu ponto de paz aqui em Goiânia. Tipo... Às vezes eu saia do trabalho. Às vezes eu nem ia pro trabalho. Desculpa, mãe. Ainda eu trabalhava no shopping mais ou menos aqui perto. Vinha pra cá. Pensar. Que é bom pra você conectar com Deus. No meio da natureza. Ouvir os pássaros. Graças a Deus eu nunca vi um sapo. Porque eu tenho fobia de sapo. E tem muito macaco. Mas é bom. Você conectar com Deus, cara. Botar seus pensamentos de dia. Respirar o mar puro. Tipo... Isso é o da hora daqui. Eu tipo... Amo demais aqui. E assim... O massa aqui é bem cuidado. É... Preservado assim. Porque... Você não vê muito lixo. Você vê que tem os guardinhas sempre olhando e tal. Sempre vigiando. É um bom lugar pra você vir pra família. Mais pra frente tem brinquedo. Tem o teatro ecológico. Que eu vou mostrar agora pra todo mundo. Eu lembro da primeira vez que eu vim aqui. Foi no encontro de fotógrafo, saca? Tipo... Fiquei... Apaixonado. Apaixonado mesmo. Tanto que... Eu venho sempre aqui. Não tô vindo muito ultimamente por causa do trabalho. E eu gosto de vim fotografar aqui. Minha mãe fala que é o meu escritório. Tipo assim, velho. É da hora, mano. É da hora demais, demais, demais. Tipo... Eu tô em cima da ponte aqui, ó. Se cair já era. Porque deve ter uns 3, 4 metros aqui. Não sei. Mas enfim, velho. É muito bom aqui. Deve ter uns... Uns 15 minutos mais de estar parado aqui. E é bom voo. Ô, amigos fotógrafos. Tem aquele portal ali da antiga ponte. Massa pra tirar umas fotos. Cola aí depois. Só não fala onde é que é. Descubra. Vamos pro finalzinho da trilha, né? Vamos pro finalzinho da trilha, né? Que rapaz. Chegando no lugar onde fica as cabaninhas. Tipo... Muita coisa que rola aqui. Tem um esquema de escoteiros. Se eles estiverem ali agora ia ser da hora eu filmar, sabe? O esquema deles eu acho bacana. Quando eu era guri eu queria ser escoteiro, mas... É. Isso é massa, mano. Os escotes mirins. Eu acho que não é os escotes mirins, não. É os escotes mirins. É da hora, mano. Tinha. Tipo lá em São Paulo, quando eu morava. Em São Paulo, não. No interior. Tinha. Era bacana também. Como eu falei aí, ó. Um lugar bom pra vir com a família. A criançada. Olha lá. Os escotes mirins. Da hora pra caramba. O mamaco. Não deveria entrar. Não deveria ser errado. Crista a boca. Aí, aí. Crista a boca. Aí, aí. É só pra eu arrumar. Da hora, a criançada. Se vocês tiverem um dirigir. O dirigir vão desistar duas voltas em volta na torre. Ei. Duas voltas em volta na torre. Quando eu era aqui? O Santos Dumont tá muito cansado porque ele construiu hoje, dirigir. Eu tô falando, ó. Ó. É. É. Enfim. Acho que deveria ser aberto pra todo mundo, saca? Tipo, aberto pra... Não sei se é. Não sei se eu tô falando besteira. Mas... Podia ser legal ver mais crianças. Assim, envolvidos nessas coisas, saca? Crianças dos bairros adjacentes. Não só os de perto, mas... Os de longe também. Isso é bem louco. Rapaze foi. Chegando aqui no teatro ecológico. Bem louco. Bem bacana. Cercado de bambu. Cercado de bambu. Teatro natural. Tem gente aí. Acho que tá fazendo ensaio. Aqui rola uns casamentos, às vezes. Aqui rola uns casamentos, às vezes. O que tem mais pelo? 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 Ali é onde os macacos dormem. Os macacos dormem mais pra cá, sim. Ali dá bem na ponta do lago. Eu ia gravar essa trend aqui. Só que... Tinha muita gente. Tem que vir cedo. Lá não tem quase ninguém. Tipo assim... Essa foi a parte legal do areião que eu tinha pra mostrar. Tem muito mais coisa que compensa você vir e ver. Tipo, compensa muito mais você vir e ver. Tipo assim, tem muita gente hoje no final de semana. Fica meio assim de fotografar, né? Fotografar não, filmar. Tem muita gente fazendo muito ensaio. Pessoal, hoje eu vi uns cinco fotógrafos, né mano? Uhum. Antes de finalizar, vou mostrar o lago. Tem muito mamaco aqui. E é isso. Pois é, rapaziada, aqui o lago. Não sei o porquê do nome areião, mas vou pesquisar o porquê. É bonita e refletindo os prédios. Certeza que tipo assim, tem gente que mora aí, muita gente que mora em prédio nem desce aqui. É igual você ter piscina em casa. Você é doido pra ter piscina em casa? Até você ter piscina em casa. Até você ter piscina em casa. Até você ter piscina em casa. Que você não usa. A verdade é essa. Ô gente, me ajuda a trocar de câmera. Se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo. Venham no areião. E isso aí, rapazes. Valeu Vitinho por ter vindo comigo. Valeu demais. Valeu o rolê. Esse rolê é relaxante. Venham visitar o areião. Faz bem pra saúde. Faz bem pra mente. E eu tenho que trocar de câmera. Isso aqui parece um fuzil. Grande demais. Vou com uma foto dela aqui de novo. E é isso aí, rapazes. É nóis. Um abraço, um beijo pra vocês. Se inscreve no canal. Curte, compartilha. Tem coisa que eu não quis mostrar. Que é bom vim ver. E é isso aí. Falou. Um abraço. É nóis. Tchau.